da informação encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Seis horas onze minutos em Manaus. O Rafael que é o presidente do sindicato dos agentes de trânsito manifestou ontem solidariedade a agressão sofrida pelo agente Eduardo Cerdeira na Avenida Brasil em frente à Prefeitura de Manaus e o aplicar multa foi atingido propositalmente pelo condutor infrator que não tinha nem sequer cadeira de habilitação. Terminou-se em acordo mais uma rodada de negociação entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos FENABAN realizada na tarde de ontem em São Paulo. Nesta quarta-feira do vigésimo terceiro dia de greve uma nova união está agendada para as quinze horas. Nesta terça-feira o Comando Nacional dos Bancários se afirmou que a proposta da FENABAN precisa contemplar emprego, saúde, vales, creche, piso, igualdade de oportunidades, segurança. Entre as reivindicações iniciais dos bancários estava o reajuste de quatorze vírgula setenta e oito por cento, sendo cinco por cento de aumento real e mais a correção da inflação acumulada de nove vírgula tinta e um por cento. Décimo quarto salário e participação nos lucros e resultados a PLR de oito mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos e fixação do piso salarial em três mil novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos. O presidente do sindicato dos bancários do Amazonas, Indyberg Barbosa dos Santos, disse após a reunião que só resta esperar o encontro de hoje e criticou o descaso dos banqueiros que não estão preocupados com o fechamento dos bancos em todo o país, já que seus lucros não são afetados. Daqui a pouco, nas últimas notícias do Jornal da Manhã, vamos voltar a falar sobre a greve dos bancários e uma proposta que surgiu, que o acordo que deve ser firmado tenha validade por dois anos. Seis horas, treze minutos. O Amazonas se gerará em dois mil e dezessete um dos eventos preparatórios para o Fórum Mundial das Águas. O Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema sendo realizado pelo Conselho Mundial da Água. A próxima edição do evento está marcada para acontecer em dois mil e dezoito em Brasília. A capital brasileira venceu a disputa em Copenhague, na Dinamarca. A confirmação foi dada pelo presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Confea, Engenheiro Civil, José Tadeu da Silva, durante a união com a diretoria e coordenadora de câmaras especializadas do Conselho Regional, na área do Amazonas, a capital amazonense. O Confea integra a comissão organizadora do Fórum no país. Estão sendo programados sete eventos preparatórios para o Fórum no país. Todos eles serão realizados em dois mil e dezessete. Na região norte, o Amazonas foi o estado escolhido para sediar o pré-evento do Fórum Mundial. O Tribunal Regional Eleitoral julgou procedente na tarde de ontem por unanimidade um recurso dos filhos do ex-prefeito de Quari, Adaiu Pinheiro, Adaiu Filho do PP e Maiara Monique Figueiredo Pinheiro do PMDB, respectivamente, candidatos a prefeito e vice-prefeito em Quari. Com uma decisão, os candidatos estão aptos a concorrer à eleição municipal no próximo domingo. A candidatura dos dois havia sido negada no último dia cinco pelo juiz eleitoral Fábio Lopes Alfaia, sob o argumento da candidatura de Adaiuzinho se representaram como forma de manter o mesmo grupo político no poder, já que o país está impedido de disputar o pleito por estar preso em Manaus e inelegível. A disputa por uma das quarenta e uma cadeiras de vereador na Câmara Municipal de Manaus atingiu nas eleições deste ano o índice de treze de trinta e quatro vírgula quarenta e um candidatos por vaga. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral que divulgou estarem aptos a serem votados mil quatrocentos e onze candidatos. Na capital o número é quase três vezes maior do que a média de candidatos a vereador por vaga em todo o estado de doze vírgula cinco. Em todos os municípios do Amazonas há nove mil e vinte e quatro candidatos e setecentas e vinte e duas vagas nas câmaras municipais. Decreto municipal publicado no diário oficial concede no primeiro turno da eleição deste ano no próximo dia dois domingo e eventualmente no segundo turno no dia trinta no horário compreendido entre quatro da manhã e meia-noite a gratuidade das tarifas do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros na modalidade convencional. O ressarcimento dos valores devidos às concessionárias que exploram o serviço em razão da gratuidade concedida será compensa. Termina nesta quinta-feira o processo de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas durante as eleições de dois mil e dezesseis no Amazonas. Segundo o coordenador de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral Rodrigo Camelo, todas as urnas já estão em seus respectivos municípios. As urnas e vinte e três municípios do estado são preparadas em Manaus segundo Rodrigo. São o todo sete vírgula três mil urnas distribuídas entre os sessenta e dois municípios do Amazonas. Em Manaus três mil e quinhentas urnas serão utilizadas nas sessões. Ainda segundo o coordenador de TI durante a sexta-feira as urnas serão encaminhadas aos ônibus que irão realizar o transporte até as zonas eleitorais. As urnas devem passar a noite em um local vigiado para que no sábado dia primeiro de manhã sejam distribuídas. E a partir desta quinta-feira duzentos e trinta e uma unidades escolares da rede pública municipal estarão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas em Manaus. Ao todo os prédios apresentam mais de mil e duzentas sessões eleitorais que atenderão aproximadamente quatrocentos e vinte e sete mil eleitores aptos durante o primeiro turno das eleições que acontece no próximo domingo dia dois. As aulas nessas unidades serão retomadas a partir da segunda-feira dia três. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada Alberto Peregrini. Muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto Socorro Platão Araújo dois atendimentos um por agressão física um homem levou uma cacetada na cabeça na área do bairro Jorge Teixeira mais precisamente na rua Pirarucu um outro homem foi assassinado aliás levou assassinado depois esse daqui depois a gente destaca Paulo Guerra esse homem que nós vamos falar agora ele levou uma violenta facada pelo corpo foi uma facada mas uma facada daquelas que as vísceras ficam expostas aconteceu no bairro Tancredo Neves ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo no pronto-socorro João Lúcio apenas dois atendimentos um por queda de moto e um outro que deu a entrada vítima de agressão física pronto-socorro vinte e oito de agosto um homem deu entrada vítima de oito facadas pelo corpo esse homem eh levou várias facadas na área central da cidade ele trabalhava e trabalha como camelô ele tem trinta e oito anos de idade e levou oito facadas pelo corpo tudo aconteceu na avenida Eduardo Ribeiro com sete de setembro no centro o rapaz que deu as as facadas no camelô ele tem trinta e um anos de idade foi preso em flagrante quando ele tentava fugir populares o pegaram deram a pisa e o entregaram a polícia trata-se do também camelô Valcinei da Silva de trinta e um anos as informações dão conta de que os dois já tinham uma rixa antiga cara que levou as oito facadas continua internado está entre a vida e a morte no pronto-socorro vinte e oito de agosto a secretaria de segurança a secretaria de segurança por meio da delegacia especializada em roubos e furto de veículos que tem como titular a doutora Sandra aliás a doutora Sancha Sodré prendeu o foragido de justiça Maurício Farias da Mata vinte e quatro anos ele foi capturado na na manhã de ontem Paulo Guerra na Torcota Tapajós ele estava roubando o carro dele tinha aí mandado de prisão em aberto elemento perigoso perigosíssimo ele estava segundo ele roubando praticando assalto puxando o carro para quitar uma vida de uma dívida de dois mil reais com o criminoso ou ele pagava ou ia pro saco mas não deu nenhuma nem outra ele nem pagou nem morreu e agora está está preso foi mais uma ação aí da secretaria de segurança a taxista da Izzy Rayane da Silva vinte e três anos grávida de seis meses ela foi ela foi apresentada ela foi mó ela foi ela foi presa por estar roubando Paulo Guerra ela na área do conjunto Nova Cidade conhecia uma família de um empresário do ramo de drogaria ela observou tudo e passou para dois bandidos eles foram na casa assaltaram levaram tudo levaram dinheiro objetos o carro da família além de ter feito refém uma criança de apenas seis anos de idade fizeram as maiores atrocidades e tudo quem deu a fita foi a da Izzy Rayane da Silva de vinte e três anos ela está grávida de seis meses mas ainda assim foi presa pelos policiais da delegacia especializada de roubos e furto a o doutor aí eh titular da delegacia também estiveram lá no local doutor Pérez Nascimento esteve no local e fizeram a prisão dessa mulher e também dos outros comparsas mesmo mesmo grávida ela é uma perigosa bandida de polícia e mais ações da polícia Paulo Guerra durante a noite e madrugada policiais da quarta SICOM estiveram nas ruas e blitz foram realizadas além do policiamento extensivo mais uma vez bandidos foram tirados de circulação agora as notícias do Instituto Médico Legal saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas rua marginal no bairro de São José o rapaz de dezesseis anos de idade foi barbaramente executado a tiros foram um dois três balaços pelo corpo e o crime tem o possível acerto de contas como motivo para a morte do rapaz de dezesseis anos Beco Parentins bairro do Aleixo era por volta de vinte e três horas da noite passada tudo parecia tranquilo no Beco Parentins quando de repente o homem foi barbaramente assassinado ele tinha vinte e três anos de idade e as primeiras informações dão conta de que o crime também possa traver com o acerto de contas devido ao tráfico de drogas queda de moto e morte aconteceu na estrada de balbina quando um homem montado em seu cavalo do cão uma moto cento e cinquenta cilindradas acelerava era altíssima velocidade desenvolvida pelo motoqueiro de repente ele desequilibrou-se de sua máquina caiu e acabou morrendo tudo aconteceu repito na estrada de balbina nas proximidades do município de presidente Figueiredo Paulo Guerra e ouvintes do jornal da manhã atenção foi agora pouco aconteceu agora pouco morte no bairro Colônia Oliveira Machado e tudo aconteceu assim aproximadamente uma hora atrás o Lucas Mendes da Silva Silva Júnior dezessete anos passava com duas amigas pela rua treze de maio lá na escadaria quando o mau elemento conhecido como dentinho o perigoso dentinho tentou roubar o celular das meninas o Lucas resolveu reagir e foi empurrado pelo dentinho da escada o Daniel Lucas saiu rolando escada abaixo bateu muito com a cabeça e acabou morrendo ele ainda foi socorrido foi levado ao pronto-socorro ao SPA da zona sul mas já chegou sem vida ao local ele tinha apenas dezessete anos de idade os policiais da segunda SICOM aspirante e a magata estão no local estão fazendo o cerco e devem prender a qualquer momento o assassino latrocida dentinho que matou com um empurrão que desceu rebolou escada abaixo o Lucas Mendes da Silva Júnior de apenas dezessete anos de idade o dentinho parece que se inspirou naquela novela onde a Renata Sorrá empurrava os seus desafetos da escada o Instituto Médico Legal a equipe do doutor Jefferson Mendes realizou nas últimas vinte e quatro horas noventa e dois exames de corpo de delito dentre eles um homem apanhou e apanhou muito Paulo Guerra e no pronto-socorro ele reclamava que estava desconfortável a reportagem foi de Alberto Pelegrini para o Jornal da Manhã. Loteria e vamos começar com aqui na concurso quatro mil cento e noventa e quatro as dezenas sorteadas foram zero cinco vinte e dois trinta e quatro trinta e sete e cinquenta e oito repetindo zero cinco vinte e dois trinta e quatro trinta e sete e cinquenta e oito não houve acertador a Tim Mania também acumulou no concurso novecentos e trinta e cinco time do coração foi o Santo Ambré dezenas sorteadas zero sete onze doze trinta e nove trinta e nove quarenta cinquenta e dois e setenta e sete vamos repetir os números da Tim Mania zero sete onze doze trinta e nove quarenta cinquenta e dois e setenta e sete a Lotomania também acumulou no concurso mil seiscentos noventa e seis dezenas sorteadas zero oito dez vinte e dois vinte e nove trinta e um trinta e quatro trinta e oito trinta e nove quarenta e um quarenta e seis cinquenta cinquenta e um cinquenta e sete cinquenta e oito meia três setenta e três oitenta e cinco oitenta e sete oitenta e oito e noventa vamos repetir os números da Lotomania zero oito dez vinte e dois vinte e nove trinta e um trinta e quatro trinta e oito trinta e nove quarenta e um quarenta e seis cinquenta cinquenta e um cinquenta e sete cinquenta e oito meia três sete três oitenta e cinco oitenta e sete oitenta e oito e noventa o prêmio acumulou dezenove acertos apenas uma aposta Eduardo qual é o prêmio? Duzentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta e sete reais e dois centavos. Maior prêmio já pago para dezenove acertos porque só teve uma aposta de duzentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta e sete e de quebra dois centavos. O concurso mil oitocentos e sessenta e um da mega cena pode pagar um prêmio de dois e meio milhão de reais para quem acertar as seis dezenas no sorteio desta quarta-feira hoje portanto. Seis horas trinta e três minutos em Manaus. Esportes. A Comembol anunciou mudanças no calendário das duas principais competições entre clubes da entidade. A Copa Libertadores da América vai ser disputada ao longo de toda a temporada de fevereiro a novembro. Com isso a duração do torneio vai aumentar de vinte e sete para quarenta e duas semanas. Outra novidade é que a Libertadores vai ter uma final única em um campo neutro. A Copa Sul-Americana também foi ampliada e vai começar mais cedo. A competição vai acontecer entre os meses de junho a dezembro. As mudanças vão valer já em dois mil e dezessete. Dois jogos ontem pela série B do Brasileirão. Brasil de pelotas dois Ceará um. A prática o INS hoje o Envide também um. Copa do Brasil. O Ney tem hoje os primeiros confrontos das quartas de final. Às dezenove e trinta jogam Atlético Mineiro e Juventude. No mesmo horário Santos Internacional. Os jogos das vinte e uma e quarenta e cinco Grêmio e Palmeiras. Corinthians e Cruzeiro. Copa Sul-Americana. Quatro brasileiros tentam se classificar para as quartas. Às dezenove e quinze tem Chapecoense Independiente. No primeiro jogo deu zero a zero. Vinte e uma e quarenta e cinco Santa Cruz Independiente de Medellín. No primeiro jogo um a zero para o Independiente de Medellín. Vinte e uma e quarenta e cinco o Flamengo enfrenta o fraquíssimo Palestino. Venceu lá por um a zero no primeiro jogo. Mas no mesmo horário Belgrano e Curitiba. No primeiro jogo o Belgrano venceu por dois a um. Últimas notícias. Após dois dias de perdas a bolsa voltou a subir e fechou com ganhos de zero vírgula cinquenta e sete por cento com cinquenta e oito mil trezentos e oitenta e dois vírgula quarenta e nove pontos. O resultado foi puxando principalmente pelo desempenho positivo das ações da Vale dos bancos Bradesco, Itaú, Unibanco e Banco do Brasil. O mercado de câmbio dólar comercial teve queda de zero vírgula cinco por cento cotado em três vírgula duzentos e trinta e um na venda. O barril de petróleo brente para entrega em novembro, abril nesta quarta-feira do mercado de futuro de Londres cotado a quarenta e seis dólares e vinte e um cento alta de zero vírgula cinquenta e dois por cento frente ao fechamento de ontem. O Brasil perdeu mais seis posições no ranking das economias mais competitivas do mundo caindo para o oitagésima primeira colocação em dois mil e dezesseis a pior posição já atingida no ranking de competitividade elaborado desde mil novecentos e noventa e sete pelo Fórum Econômico Mundial. A pior colocação até então tinha sido o setuagésimo quinto lugar registrado no ano passado. Em quatro anos o Brasil caiu trinta e três posições revelando o agravamento da crise econômica e o declínio da produtividade no país. A família de Lucas Soares Bondesã de vinte e três anos desaparecido dez dias da Malásia busquem informações sobre o jovem dou radense que morava sete anos no país onde sumiu. Ele estava com mais três pessoas em um iate e a para a ilha de Singapura para trabalhar quando a embarcação explodiu. Depois do acidente dois tripulantes e o capitão foram encontrados socorridos mas o jovem não foi localizado. Após a tentativa de livrar alvos da Lava Jato envolvidos em caixa dois a Câmara prepara mais uma. O projeto que altera a lei de repatriação cujo texto foi distribuído a líderes nesta terça permite a inclusão de condenados por crimes como lavagem e sonegação entre os beneficiários. Pela regra atual eles não podem aderir ao programa que legaliza recursos mantidos fora do país. Caso o texto seja aprovado basta que o valor a ser repatriado não seja o objeto da condenação. A greve dos bancários que entrou nesta quarta-feira em seu vigésimo terceiro dia já é a terceira mais longa desde dois mil e quatro quando a paralisação chegou a trinta dias. Em dois mil e treze a segunda maior do período a greve teve vinte e quatro dias. Ontem após reunião com a Federação Nacional dos Bancos a Fena Bom o Comando Nacional dos Bancários disse que os representantes dos bancos sinalizaram com um novo modelo de acordo que passará a ter validade de dois anos em vez de um como ocorreu nos últimos anos. Ou o acordo de dois anos pode ser uma boa alternativa desde que traga ganho para os bancários disse Gilbandia Moreira presidente do sindicato dos bancários de São Paulo Osasque região e uma das coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. Em nota a Fena Ban disse que a negociação continuará hoje. Segundo os bancários uma reunião está marcada para as quinze horas. O Ministério da Saúde vai anunciar hoje novo tratamento para o HIV no SUS o sistema único de saúde. O STF volta a analisar hoje o fornecimento pelo poder público de medicamentos não previstos na política de assistência do SUS. O relator do caso o ministro Marco Aurélio Melo já votou a favor desde que o remédio esteja registrado na Anvisa. O ministro da Secretaria do Governo Geddel Vieira Lima disse na noite de ontem que é pouco provável que o Planalto envia o Congresso até o fim deste mês uma proposta de reforma da Previdência. Ele deu a declaração depois de deixar o jantar com ministros líderes partidários e os presidentes da Câmara Rodrigo Maia e do Senado Renan Calheiros com o presidente Michel Temer no Palácio do Alvorada. O ministro Marco Aurelio de Mero do Supremo Tribunal Federal concedeu nesta terça-feira eliminar uma decisão provisória que desbloqueia valores das contas pessoais de Marcelo Odebrecht herdeiro da construtora Odebrecht e de outros três executivos da empresa. Prezo pela operação Lava Jato ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda Antônio Palocci do PT é alvo no Distrito Federal de duas investigações em propriedade administrativa por suspeito de enriquecimento ilícito. Os procedimentos foram instaurados no começo do mês pela Procuradoria da República no DF para apurar dois contratos firmados pela procuradora pela projeto consultoria financeira e econômica empresa de Palocci. O STF decidiu por unanimidade abrir ação penal contra a senadora Glaise Hoffman do PT do Paraná e o marido dela o ex-ministro do planejamento Paulo Bernardo. Eles são suspeitos de terem recebido de forma ilegal um milhão de reais para campanha de Glaise ao Senado em dois mil e dez. Dessa forma eles se tornaram réus na ação. Segundo a denúncia da Procuradoria Geral da República o dinheiro teria origem no esquema do chamado Petrolão investigado pela operação Lava Jato e teria sido repassado a campanha de Glaise com o objetivo de manter no cargo o então diretor de abastecimento da Pedro Brás Paulo Roberto Costa hoje um dos principais deletores do esquema de corrupção na estatal. Seis horas e quarenta e de manhã. Se você desconfiava que aquela taxa para mudar a data de voo a decisão de carregar uma mala a mais ou o lantinho que você esqueceu de comer no aeroporto iam sair bem caros pode saber que está certo. Um relatório feito pela Ideia Works agência que analisa a indústria de aviação mostra que esses serviços pagos renderam as companhias aéreas no mundo todo a cifra de vinte e seis bilhões de dólares cerca de oitenta e quatro vírgula quatro bilhões de reais em dois mil e quinze. São considerados esses todos os serviços que não estão incluídos no preço da passagem. Bagagem extra, reservas e upgrade de assentos, refeições e lanches vendidos a bordo entre outros. A United Airlines foi a que mais faturou um vi eh seis vírgula cento e noventa e nove bilhões de dólares. E qual é a melhor empresa aérea do mundo? Primeiro lugar a Embrace, a companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, criada em mil novecentos e oitenta e cinco, ficou em primeiro lugar no ranking do Oscar da aviação. O presidente Barack Obama designou o experiente diplomata Jeffrey de Laurentiis para ser o primeiro embaixador dos Estados Unidos em Cuba em cinquenta e cinco anos. Ele é desde dois mil e quatorze, chefe da representação diplomática americana em Havana. Dezenove pessoas morreram em um estado desaparecido após a explosão de gás ocorrida em uma mina de carvão que funcionava de forma ilegal na região autônoma de Xinxia, no norte da China, segundo publicação feita nesta quarta-feira pela agência oficial Xinhua. A audiência televisiva do primeiro debate presidencial dos Estados Unidos entre a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump atingiu o recorde de oitenta e quatro milhões de espectadores, um número raramente visto na TV na era digital. A audiência bateu o antigo recorde que era o debate presidencial que opôs Ronald Reagan e Jim Carter em milhaços e oitenta que atraiu oitenta vírgula seis milhões de espectadores. Seis horas quarenta e seis minutos em Manaus após se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos John Kerry, o presidente da Venezuela Nicolás Maduro manifestou a intenção de construir boas relações e uma pauta bilateral positiva com Washington. O encontro entre Maduro e Kerry ocorreu na segunda-feira na cidade colombiana de Catarina depois de os dois terem participado da cerimônia de assinatura do acordo de paz entre o governo colombiano e as forças armadas revolucionárias da Colômbia, FAC. Nicolás Maduro mudou o discurso no que se relaciona aos Estados Unidos. Pelo menos dezoito pessoas morreram incluindo civis e vários outros ficaram feridos em um bombardeio nesta quarta-feira com um trone dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico que atingiu uma casa na província de Nagarhar no leste do Afeganistão. O vice-presidente do Conselho Provincial Zabi Roulas Marai afirmou que o ataque aconteceu no distrito de Ashim em Nangarhar e deixou mortos civis enquanto as forças americanas confirmaram a agência F que estão revisando os dados do ataque para apurar como realmente aconteceu. Os dois principais hospitais da parte rebelde da cidade síria de Alepo foram atingidos nesta quarta-feira bombardeios e ficaram inoperantes de forma temporária afirmou a agência France France a ONG que trabalha com os centros médicos. O ataque aconteceu às quatro horas um avião militar atacou os dois diretamente afirmou a Dan Sarnu da ONG Síria American Medical Society que tem sede nos Estados Unidos. O Tufão Mej tocou a terra nesta quarta-feira na China continental e provocou uma morte em uma cidade do litoral depois de sua passagem por Taiwan onde deixou quatro mortos além de ter provocado um corte de energia elétrica que afetou um milhão de pessoas. O Tufão o terceiro em duas semanas a afetar o país chegou ao continente durante a madrugada com vento de cento e dezenove quilômetros-hores chuvas torrenciais segundo a agência estatal Xinhua. Quase trinta e duas mil pessoas foram detidas por suspeitas de vínculos com o movimento do ex-pregador Petula Gülen acusado por encarar de ser homem por trás a tentativa de golpe de estado frustrado de quinze de julho na Turquia informou o ministro da justiça. Morreu na noite de ontem aos noventa e três anos o ex-presidente ex-primeiro-ministro israelense Timon Pérez. Ele havia sido internado no dia treze após sofrer um AVC um acidente vascular cerebral. Pérez foi um dos ganhadores do Nobel de mil novecentos e noventa e quatro pelos chamados a acordo de paz de Oslo concluídos com Itzhakabim e Yasser Arafa. O líder israelense estava sedado e sob respiração assistida na unidade de tratamento intensivo do hospital Telhoshmer e Ramagã a região de Telaví, onde morreu. Na manhã de hoje deve ocorrer a reunião entre a comissão governamental de símbolos e protocolo do estado onde será decidida a organização da cerimônia dependendo em parte se os líderes internacionais confirmarem sua presença no sepulto aberto. Sempre de acordo com a mesma fonte o corpo será transladado amanhã para Jerusalém passando pela aldeia de Benchemim onde estudou entre o hospital e a cidade santa. Com base nos protocolos oficiais ele será levado em um veículo militar escoltado por soldados onde será transladado para Jerusalém e velado no parlamento no até que acontecesse o sepultamento na parcela dos grandes da nação do cemitério do Monte Erzi ao lado de outros líderes como Itzakza Rabin assassinado em mil novecentos e noventa e cinco. Líderes mundiais prestaram homenagem ao ex-presidente israelense Timon Pérez que morreu ontem a noite de quem destacaram acima de tudo o compromisso pela paz. Uma força moral inquebrantável disse o presidente americano Barack Obama. esta noite Michel e eu nos unimos a todos que em Israel nos Estados Unidos em todo o mundo prestam homenagem a extraordinária vida do nosso querido amigo Timon Pérez um pai fundador do Estado de Israel e um homem de Estado cujo compromisso com a segurança e a busca da paz era fundamento de sua inquebrantável força moral e seu otimismo sem falhas. O ex-presidente americano Bill Clinton que supervisionou em mil novecentos e noventa e três a assinatura em Washington dos acordos de Oslo entre israelenses e palestinos elogiou um gênio de grande coração um fervoroso advogado da paz a reconciliação e de um futuro no qual todos os filhos de Abraão construiriam um amanhã melhor. Seis horas e cinquenta minutos em Manaus os principais jornais do país e seus exaques de capa nesta quarta feira o globo do Rio de Janeiro. Supremo volta a contrariar a TCU e libera bens de Marcelo Odebrecht. A Folha de São Paulo. Justiça de São Paulo andula julgamento de setenta e quatro PMs por massacre do Carandiru. Destaque do Estado de São Paulo. Morre em São Paulo empresário acusado de mandar assassinar Celso Daniel. Vamos ao Planalto Central na capital da república com o Correio Brasiliense. Após reunião bancários anunciam que paralisação continua. Valor econômico. PEC dos gastos vai a votação do plenário da Câmara nos dias dez e onze de Jadel. Estado de Minas. Secretário de Mariana é preso por tentar ocultar provas de investigação. No Recife Jornal do Comércio. Comissão de ética dá prazo de dez dias para ministro da justiça explicar declarações. Fortaleza Diário do Nordeste. Justiça decreta ilegal greve da polícia civil no Ceará. Atividades devem ser retomadas já. Zero hora Porto Alegre. STJ nega indenização para a família das vítimas da Boate que ir se alegando falhas processuais. Edições impressas locais o centenário Jornal do Comércio. A indústria mantém nível de recuperação do emprego. O em tempo. Quem não fez biometria não vota. A crítica. Multas na faixa azul rendem dois milhões em três meses. Qualidade de vida em Manaus é vergonhosa. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Peregrini. Operação de Rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição. Amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A grife das dos comunicadores. O imbatível Valdir Correia. Bom dia. Hora certa. Seis horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. Vinte e quatro horas no ar. Difusora FM.